Oi gente, o vídeo hoje vai ser um videozinho de uma receita rápida e fácil, que é a receita desse pavê. Ele não está bonito, mas saboroso ele está, porque eu já andei experimentando. Ele não está alto, porque é só para mim e para o Gilson. Então eu coloquei só metade da travessa, se fosse para mais pessoas eu fazia ele ou na travessa maior ou mais alta. Eu estou assistindo Eu, a Patroa e as Crianças, que eu amo. Esses dias, agora vocês vão estar vendo a gente tirando a decoração de Natal. Acompanhe o vídeo aí, eu espero que vocês gostem da receita. A aparência não está bonita, mas o sabor está maravilhoso. Tá bom? Acompanhe o vídeo aí. Então gente, eu vou falar para vocês os ingredientes que vão ser usados. Eu estou um pão de prato para limpar minha mão, tá? Eu já lavei minha mão, antes que alguém fale. Essa receita, ela vai Duas xícaras de chocolate em pó, tá? O chocolate que você tiver em casa, pode ser Nescau, Toddy, ou outro baratinho, assim como o meu, que eu coloquei o baratinho aqui dentro. Duas xícaras de chocolate em pó. Três caixas de creme de leite. Três caixas de creme de leite. E biscoito de maisena. Aí, o que que acontece? Eu só vou usar uma caixa de creme de leite, com esse restinho que já está aberto, por conta do tamanho da minha travessa. Que eu vou fazer nessa travessa aqui, tá? Então, se você for fazer numa travessa quadrada, do tamanho de uma que eu tenho, que é assim, você vai usar as três caixas de creme de leite e as duas xícaras de chocolate em pó, tá? Ele vai ser só com creme preto. Se você quiser fazer com creme branco também, aí você vai misturar creme de leite com leite condensado, apenas, tá? Pra fazer o creme branco, se você quiser. Se você não quiser, faz só o preto. Aí, eu vou fazer naquela travessa ali. Ele não vai ao fogo, tá? Eu vou só misturar aqui o chocolate com o creme de leite e vou começar a montagem. Aí, eu deixei aqui os dois leite condensado, porque eu vou ver se, caso não der pra encher minha travessa toda, aí eu completo com um pouquinho de leite condensado, tá bom? Outra coisa que eu ia falar pra vocês... Essa receita é uma receita rápida, tá? Fácil de fazer. Não vai no fogo, não gasta ovo, tá bom? Ela é rápida de fazer e prática. Até criança pode fazer essa receita, porque ela não vai no fogo. É só misturar, montar e levar pra geladeira, tá? Então, eu vou colocar os ingredientes aqui e vou mexer. O meu chocolate acabou, vou ter que pegar mais lá. Aí, aqui já tá o chocolate. Eu vou colocar esse recheio de creme de leite que já tava aberto. E vou colocar esse daqui. Deixa eu pegar a tizinha aqui pra mim abrir. Aí eu vou misturar. Eu não tô colocando tudo, gente, porque eu vou fazendo a travessa pequena, tá? Só por isso. Mas vocês forem fazendo a travessa maior, vocês usem a receita completa. Duas xícaras de chocolate e três caixas de creme de leite, tá bom? Eu vou mexer. Ó, esse é o creme, tá vendo, gente, ó? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Esse aqui é o creme. Tá? Depois ele vai pra geladeira por duas, três horas, só pra ele pegar a consistência. Aí, gente, como eu falei, eu não vou fazer o creme branco por enquanto. Eu só vou fazer o creme branco se não der pra fazer a travessa toda. Eu vou começar a montar. Vou colocar um pouco de creme no fundo. Não precisa molhar o biscoito, tá, gente? Não precisa molhar o biscoito. Ai, vou colocar isso aqui na frente. Não precisa molhar o biscoito com leite, nem nada. Se você não tiver aquele... Não tiver biscoito de maisena, você pode fazer com aquele biscoito champanhe. Tem um biscoito que se chama champanhe. Aqui na minha cidade chama biscoito champanhe. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é gostoso. Você pode fazer com ele se você não tiver biscoito de maisena. Aí, vou fazer só com o creme preto mesmo. Porque eu tô com pouco creme de leite e pouco leite condensado. E eu não quero gastar aquele ali, porque às vezes eu preciso de última hora. Aí, você vai montando. Você sabe como que é uma receita de pavê? Então, é só ir montando. Faz uma camada de creme e uma camada de biscoito. Uma camada de creme e uma camada de biscoito, tá? Aí, eu coloquei aqui os biscoitos. Vou jogar mais um pouco de creme por cima. E vou montando aqui. Quando eu tiver quase no finalzinho, eu mostro pra vocês. É uma receita super rápida. Não tem segredo nenhum. Aqui, ó. Eu vou fazer dois pequenininhos. Por quê? Eu só tô com esse biscoito aqui. Eu já abri, já usei. Sobrou só esse daqui. E esse pouquinho aqui do pote. Eu não vou usar o biscoito todo, porque o Gilson gosta de comer esse biscoito aqui com café. E eu só tô com esse, entendeu? No dia que eu fui no mercado, eu não comprei outro pacote. Então, eu tenho que deixar esse daqui pra ele poder tomar café. De manhã e quando ele vem tomar café em casa, na hora do serviço. Então, eu vou usar só esse rechinho aqui. Vou fazer dois pequenininhos. Aqui na travessinha. Esse daqui vai ficar assim mesmo. Mas é só pra nós dois. Então, esse daqui dá. Esse tanto aqui dá. Não tem necessidade de encher até em cima, não. Como é só pra gente. E eu vou fazer dois pequenininhos aqui separados. Mesma coisa. Só vou jogar o biscoito embaixo. E vou jogar o biscoito, não. Vou colocar o caldo embaixo. E vou colocar o biscoito. Esse daqui, eu vou quebrar o biscoito. Vou colocar o biscoito quebradinho. Deixa eu ver se eu dou pra vocês verem. Tá. Esse daqui eu vou fazer assim. E também, gente, eu tenho uma dica pra vocês. Se vocês não quiserem fazer o... Esse caldo preto. Quiser fazer de leite condensado, igual eu falei. O que vocês podem fazer. Vocês fazem com o caldo branco. Né? No caso de leite condensado. E compra o biscoito de maisena. De chocolate. Que tem biscoito de maisena de chocolate. Não sei se vocês já viram. Ou se vocês já comeram. Que tem esses biscoitos de maisena. Só que de chocolate. Entendeu? Aí você pode fazer o caldo branco. Pode fazer o caldo branco. E colocar o biscoito de chocolate. Entendeu? Eu só não sei se tem o biscoito de champanhe de chocolate. Desse aqui de maisena eu sei que tem. Tem a marca Mabel. Ah, eu até comprei o biscoito de chocolate. Quando eu fiz aquelas comprinhas de mercado. Vou pegar o pacote pra mostrar pra vocês. Esse biscoito aqui que eu tô falando pra vocês. Ele é a mesma coisa desse. Só que é de sabor de chocolate. Esse daqui é sabor original. Comum. Que é de maisena. E esse aqui é de chocolate. Aí vocês podem fazer com o caldo branco. E colocar ele que é de chocolate. Entendeu? Aí vocês vão falar assim. Ah, então você pode usar o resto do biscoito. E deixar o de chocolate pra gente comer. Não. Ele gosta do biscoito de maisena. Com café. O de chocolate já vai ficar meio doativo. Aí gente, ó. E fica assim. Aí eu vou levar pra gelar. Essas travessas aqui. Vou levar pra gelar. Quando tiver durinho. Durinho não, né? Porque o bavê não fica totalmente... Ui! Não fica totalmente duro. Mas quando ele estiver bom pra comer já. Eu mostro pra vocês. Se eu for comer sozinha. Ou se eu for esperar o justo comer aquele ali. Aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Eu vou só fazer uma decoraçãozinha ali naquele ali. Eu vou fazer uma decoraçãozinha ali naquele ali. Eu peguei os prontinhos e botei eles dentro. Tomara que funcione. Vou colocar com pra... Então, gente. Ele já gelou, tá? É... Eu vou cortar um pedaço aqui. Pra mim tá mostrando pra vocês. Aí na hora que o Gilson for comer. Eu mostro ele comendo, tá bom? Tá bom? Ó... Não sei se tá dando pra vocês verem. As camadas de... De creme e biscoito. Tá? E eu vou comer aqui. Pra ver se tá gostoso mesmo. Vou comer aqui. Pra poder vocês verem. Não sei se tá dando pra ver. Se tiver dando pra ver só a metade da minha cabeça. Eu não sei. Porque eu resolvi gravar na câmera traseira. Ó... Ó... Muito bom! Eu achei... Perdão. Eu achei, sinceramente. Que ele ia ficar muito seco. Por ele estar só com o creme de chocolate. Mas não tá. O biscoito tá super macio. Tá molhado. Tá? Ele não tá seco. Se você quiser fazer intercalar. É camada com creme branco. Também pode. E... No decorrer do vídeo. Vocês viram aí. Que eu também falei. Que pra você fazer com biscoito de chocolate. Também deve ficar uma delícia. Eu confesso pra vocês. Que eu não tava dando nada. Por esse pavê. Eu achei que ele ia ficar muito mole. Entendeu? Eu achei que ele não ia ficar firme. Igual ele tá assim, ó. Tá vendo? Eu achei que o caldo ia ficar... Mole. Pingando. Sabe? Mas ele atendeu as minhas expectativas. Tá? Ele não tá seco. Ele está úmido. O biscoito realmente tá úmido. Super aprovada. Agora... Vou esperar o jus chegar. Pra ele poder... Tá experimentando também. Mas eu acho que ele vai gostar. Porque eu gostei. Tá bom? Tá uma delícia. Eu amo pavê. Tá muito bom. Muito bom. Oi, gente. Agora vamos saborear um pavê que a... Minha esposa linda fez pra comer. Saborear não. Porque já tem um potinho ali, né? Muito bom. Eu já me tremo já. Comeu, nem esperou eu fumar, gente. Muito gostoso. Pavê, me fala, né? Tá muito gostoso o pavê. Se você tem gostado dos vídeos... É, o pavê já tá até acabando, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá. Muito bom. Olha lá, gente. Já tá acabando. Tá vendo? Só tem aquele pouquinho agora. Mal ele chegou. Antes dele jantar, ele comeu um potinho. Aí jantou e agora comeu o outro potinho. E eu comi aquele pedaço e cortei um pedacinho de nada pra me comer junto com ele agora. Aí sobrou só aquilo lá. Amanhã eu já tenho que fazer outro doce. Eu já tenho a receitinha que eu vou deixar pra vocês. Não agora, mas... Eu já tô com a receitinha em mente pra fazer amanhã. Então, gente. O vídeo foi esse. Colocamos de novo. Comendo aqui o meu pedacinho também. Ele tá acabando de comer o segundo potinho. Muito gostoso. Vai, meu filho. Vai. Vai, fala. Só fala você. Fala, mãe. Fala, mãe. Vai você. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Compartilha. Agir. E... Como é que é? Continua se inscrevendo no canal. Comenta sugestões de vídeo pra gente. Ativa as notificações pra não tá perdendo... Gente, ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo. Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós, valeu? Eu tô gravando hoje. Já é outro dia. Tô com a mesma roupa. Tô aqui assistindo os vídeos no YouTube lá. Kate Castricine. Vocês me perdoem aí o finalzinho do vídeo. É que me deu ataque de riso. Eu não sei da onde que saiu o ataque de riso. Eu não consegui finalizar. E ontem também eu não consegui finalizar de jeito nenhum. Toda hora que eu pegava pra terminar o vídeo, me dava ataque de riso do nada. Mas o vídeo foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijão.